Oi, fitezas! Tudo bem com vocês? Gente, não tem coisa melhor nesta vida do que você ter um pote cheio de biscoito, principalmente gostoso, que você pode comer sem a menor culpa e sem a menor medo de ficar barofinha. E o que é barofa? Barofa é gordinha, é rechuncha, é fofinha. Nada contra, né? Mas sim, é a opção de cada um. Então, hoje eu quero dividir com vocês uma receita tão incrível, de um cookie tão maravilhoso, que você não vai acreditar que ele é fit, que ele é low carb. E não é qualquer cookie não, tá? É aquele cookie que derrete na boca, macio, molhadinho, perfeito! Antes de qualquer coisa, você já sabe. Já curte esse vídeo pra mim, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e quando se inscrever, marca o sininho do YouTube pra ele te alertar todas as vezes que subir conteúdo novo aqui no canal. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, que aí a gente pode ficar cada vez mais pertinho. Outra avisa que eu quero te dar é, se você estiver vendo esse vídeo em qualquer outro lugar que não seja aqui na Redberry, corre aqui no canal, se inscreve. E se você tiver qualquer dúvida sobre essa receita, me deixa aqui nos comentários, que essa é a única forma de eu te responder, de eu esclarecer todas as suas dúvidas. Pra iniciar essa receita, a primeiríssima coisa que você vai fazer é deixar o seu forno pré-aquecendo a 180 graus. Depois disso, você vai colocar dentro de um bowl meia xícara de adoçante, forno e fogão da sua preferência. Aqui eu tô usando o xilitol, que inclusive eu acredito que é a melhor opção. Junto também, você vai colocar duas colheres de sopa de farinha de linhaça. Junto com esse xilitol ou adoçante que você estiver usando, você vai colocar também meia xícara de manteiga derretida, que inclusive na semana passada eu te ensinei a fazer essa manteiga, que vai ficar perfeita com esse biscoito. É só clicar aqui pra você ir dar uma conferida. Meia colher de chá de sal, você vai misturar muito bem até virar uma pastinha. Na sequência, a gente vai acrescentar uma colher de chá de essência ou extrato de baunilha e um ovo. Daí a gente vai misturar tudo novamente até ficar uma mistura bem homogênea. Na sequência, a gente vai acrescentar meia xícara de farinha de coco peneirada. Aqui eu tô usando a farinha de coco branca, mas se você tiver aquela marronzinha, pode usar sem o menor problema. Junto também, você vai acrescentar 1 quarto de xícara de farinha de banana verde, também peneirada. É importante que você peneire as suas farinhas pro seu biscoito ficar com uma textura bem lisinha, bem macia, que vai derreter na boca. Depois disso, você vai misturar tudo isso daí novamente muito bem, até virar uma massa bem homogênea e bem macia. Na sequência, você vai adicionar uma colher de chá de bicarbonato de sódio e aí você vai misturar tudo novamente, bem suave, pra gente não matar essa leve araçãozinha que vai ficar na massa do nosso biscoito. Pra finalizar, você vai pegar 200 gramas de chocolate sem glúten, sem lactose, meio amargo, com a menor quantidade de carboidrato que você conseguir, o chocolate da sua preferência. E aí, você vai picar esse chocolate e colocar dentro da massa do biscoito. Agora tem uma coisa, se você não quiser fazer um cookie com gotas de chocolate, como esse aqui que eu tô te ensinando, você pode colocar qualquer outra coisa. Você pode colocar nuts, você pode colocar algum tipo de fruta seca, enfim. Fica na sua opção o jeito que você vai querer ornar o seu biscoito, o seu cookie. Feito isso, você vai misturar esse chocolate ou qualquer outra coisa que você queira colocar nos seus cookies, até ficar tudo bem homogêneo com essa massa. Na sequência, a gente vai pegar uma forma, a maior que você tiver, uma assadeira bem grande, e forrar com papel manteiga. Aí é só dispor todo esse biscoito, aqui eu usei uma colher de sopa, pra medir a quantidade da minha massa. Eu dispus todos os meus biscoitos dentro da minha assadeira, e dei uma leve amassadinha neles, pra eles ficarem exatamente do formato que eu quero que eles saiam do forno. Daí, é só levar esses biscoitos pra assar no forno que a gente já deixou pré-aquecendo, por 30 minutos. Aí os seus biscoitos vão dourar, vão ficar maravilhosos, e vai levantar um cheiro divino de biscoito na sua casa. Quando isso acontecer, quando completar esse tempo, você pode tirar eles do forno e deixar eles esfriarem completamente. É completamente, tá? Depois que eles esfriarem, é só você desenformar e colocar dentro de um potinho bem fechado, que aí eles vão ficar conservados por muito mais tempo, com a textura perfeita, pra você comer sempre que te der vontade. Inclusive, esses cookies combinam divinamente nesse friozinho que tá fazendo, com aquele chocolate quente que eu te ensinei a fazer na semana retrasada, eu acho, ó. É só clicar aqui que você vai lá assistir e faz essa combinação maravilhosa. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa receita. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Eu te espero aqui na próxima receita, na próxima semana, que vai ser com certeza uma receita maravilhosa. E um beijo, tchau!